Matheus Marcondes está tentando colocar um sorriso no rosto de todos os dentistas brasileiros. No episódio do Pode Sonhar a seguir, a Smile University é uma escola focada em capacitar dentistas e médicos nas áreas de marketing e inteligência financeira. Vamos saber sobre o que levou esse dentista a largar o motorzinho e se especializar em marketing. Será que o mercado está acabando? Eu nunca vi nada como medicina ou odontologia para uma pessoa viver disso, cara. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. O Pode Sonhar é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor. Uma editoria do jornal digital Poder 360. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras às 23h30 no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Matheus, que é fundador da Smile University. Matheus, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Um prazer enorme te receber aqui. Cara, o prazer é todo meu. Se for para falar de dor, principalmente do empreendedor, eu sempre vou estar presente, cara. Vamos que vamos. E eu acho que isso é muito do propósito que a gente tem aqui no Pode Sonhar. A gente fala que o sonhar é importante, mas que essa trajetória não é fácil. E colocar a mão na massa ali e fazer é um processo que traz muitos aprendizados em consequência das dores que o empreendedor passa. Então vamos nessa, Matheus, esse papo vai ser super rico. Vamos embora, cara. Vamos nessa. E, Matheus, a gente sempre gosta aqui de começar os nossos episódios praticando nos nossos convidados a concisão inteligente. Então a gente sempre gosta de pedir para eles resumirem em até 140 caracteres o que que é a Smile University. Você consegue ler para nós aí? Fica à vontade. Posso ler? Pode, fica à vontade. Criado por Matheus Marcondes, a Smile University é uma escola de gestão que capacita dentistas e médicos em habilidades não ensinadas na faculdade. Animal. Muito bom. Muito bom, hein? Foi ótimo. Foi excelente. E aí, Matheus? Eu queria que você contasse, a gente começar esse episódio contando o que tipo de habilidades são essas que vocês capacitam os médicos e dentistas, cara. Bacana, cara. Antes de falar quais são as habilidades que a gente capacita, eu preciso falar quais são as que a gente não capacita. Perfeito. Boa. A gente é uma escola para médicos e dentistas que não ensinam o que a faculdade ensina. Então a gente não ensina nada da parte técnica. Nós ensinamos a parte que os profissionais da área da saúde, os profissionais liberais têm mais dificuldade. Que é a parte de atrair pacientes ou clientes, converter, de vender e talvez essa seja a parte mais fácil dentro de um negócio de profissional liberal, de médico, de dentista. Ah, é? É. Não é difícil ter paciente particular hoje em dia. Tá. Depois a parte da gestão interna do business, a parte financeira. E agora a gente está indo para um lado mais... Depois do dinheiro, o que vem, né? A parte mais espiritual, uma parte... Outro caminho aí que eu estou estudando para poder trazer para a galera aí algo diferente mais para frente. Legal. Mas até agora são habilidades assim que você diria, descreveria como gestão. Habilidade de gestão. Isso. Gestão, mas um olhar também para dentro para conseguir entender quais são os tipos de decisão que ele precisa tomar antes de começar o negócio. Muitas vezes as nossas decisões do que a gente quer não é o que a nossa alma quer. Não é o que realmente a gente precisa para a nossa evolução. E aí, às vezes, a gente está dando um murro em ponta de faca e não sabe o porquê que aquilo em negócio não vai, né? Tá. Até essa semana dentro do negócio, o meu time queria vender um curso, vender um curso, a gente... Falei, vamos tentar. O universo vai falar se é para vender ou não. Cara, a gente não vendeu nenhum. A gente mudou para outro curso. Cara, não deu conta da demanda, a vazão que teve, sabe? Que massa. Aí você fala, cara, às vezes não é o que você quer. Às vezes é o que o universo precisa, né? Entendi. Então, a gente trabalha muito essa questão de olhar para dentro. Tá. De tomar a decisão baseado, olhado para dentro, porque daí depois tacar fogueira, tacar álcool na fogueira, a gente sabe fazer. Mas se você estiver indo para o abismo, eu prefiro que você vá a pé do que você vá de Porsche. Sim, total. Então, tem muito esse desenvolvimento também pessoal dentro do que vocês fazem. Boa. Eu acredito que às vezes a gente, como empreendedor, cara, a gente sonha na velocidade. Mas o mais importante é a direção. E a evolução no negócio, ela vem proporcional à tua evolução como ser humano, como líder, como pessoa, cara. Então, dentro da Smiles, nosso curso durou em média dois anos, né? E não é à toa que a gente não libera tudo de uma vez. É online. É online. 100% online. 100% online, a gente tem alguns encontros presenciais, umas imersões, se a pessoa quiser acelerar. Tá. Mas não é para quem quer também, é para que a gente observa que está no momento de acelerar. Sim, entendi. Né? Então, a gente divide lá os cursos por gorro. Porque eu fiz judô, daí eu fui dividindo por gorro. Legal. Então, eu lembro até do meu professor de judô falando assim, você só vai aprender a fazer balãozinho, tinha um balãozinho, enquanto você souber o nome do balãozinho. E eu demorei para chegar na faixa laranja lá, para saber o nome do balãozinho, porque eu queria dar aquele gorro, né? Então, dentro da Smiles é mais ou menos isso. A gente vai liberando os conteúdos conforme a evolução do negócio, do ser humano também vai evoluindo, né? Animal. Então, a gente tem o gorro branco, amarelo, laranja, vermelho e vai indo. Muito massa. Muito da hora. É dessa maneira aí. É, show de bola. E eu acho que tem super valor nisso, porque realmente são algumas habilidades que não são muito ensinadas na faculdade. O profissional é despejado no mercado e ele é forçado a desenvolver isso. Porque se ele não desenvolver, também ele fica para trás. E eu queria que você contasse, Matheus, se você acredita que as faculdades deveriam ensinar esse tipo de habilidades e por quê? Cara, é uma excelente pergunta, né? Eu gosto muito do jeito como é construída as universidades, né? Eu posso falar mais da odontologia, que foi a universidade que eu fiz, né? Perfeito. As universidades, primeiro, elas ensinam os princípios, né? Então, a gente vai em matérias lá que a gente acha que a gente nunca vai usar, né? Exato. Princípios, mas isso é a base para a tua construção. Depois, ela ensina as ferramentas. Então, por exemplo, na odontologia, lá no segundo, terceiro ano, a gente tem a parte de materiais dentários. Você vai aprender o que é uma pinça, uma sonda. O que é cada coisa. O que é cada coisa. Para depois você começar a atender os pacientes. Eu acho essa sequência fantástica. Tá. E eu entendo também que hoje, as pessoas, quando elas caem no mercado de trabalho, a necessidade de cada pessoa, ela é diferente. Tem cara que ele quer ter paciente logo. Tem cara que quer se aprofundar tecnicamente. Eu acho que você poderia ter a mesma base que você tem na parte didática de uma universidade de medicina, odontologia, direito, mas também na parte de gestão, na parte de vendas. Para quem quiser se aprofundar depois, tem a possibilidade de se aprofundar. Legal. Então, dar os princípios da venda, os princípios da administração, princípios financeiros, eu acho que é válido, sim. Sim, total. Mas se aprofundar, eu acho que daí perde um pouco a essência do que é uma faculdade, principalmente na área da saúde. Tá, entendi. Boa. Então, equilibrar dessa forma. Muito show. E como que vocês na Smiles ensinam isso, Matheus? Como que vocês buscam transparecer? São habilidades, por exemplo, que você citou. A importância de olhar para dentro de si, do empreendedor, se reconhecer como indivíduo, identificar os seus objetivos, que muitos ainda não sabem ainda o que querem, não tem tanta clareza disso. São coisas menos palpáveis do que quando você citou ali na faculdade de odontologia, tem um instrumento, você aprende como usa aquilo, qual o nome daquilo, em que momentos, em que cirurgias, por exemplo, você usa. São alguns temas menos concretos. Como que na Smiles vocês buscam ensinar isso para as pessoas? Dentro da Smiles a gente tem uma metodologia chamada I9-5D, né? I9-5D. Um dia eu estava lá em casa, depois de ter quebrado algumas vezes, eu falei, cara, eu não quero quebrar de novo. E na área da saúde, a gente é um pouco diferente do que é em outros negócios. Não dá para a gente atender todo mundo, encher uma clínica e não ter capacidade de atendimento. Então, eu desenvolvi o funil reverso. A gente calcula a capacidade de atendimento daquele negócio. E depois a gente constrói um funil baseado na maneira reversa. Então, o I9-5D são nove indicadores de um negócio em cinco dimensões diferentes. Então, a gente trabalha a primeira dimensão, que é a dimensão do coração. Nessa parte a gente fala, cara, a gente fala de Simon Sinek, a gente faz o exercício do porquê, do pra quem e do produto. Então, a gente vai muito por essa parte. Depois a gente tem a parte da cabeça, que é a segunda dimensão. Que aí é a parte mais de business, qual o meu produto, como que eu torno o meu produto sexy para poder ser vendido. A gente já vai mais para um ambiente de venda. Na terceira dimensão, a gente trabalha toda a parte comercial. E aí a gente trabalha cinco indicadores. Onde é número de leads, conversão de lead em comparecimento, de comparecimento em fechamento. E o número do tiquete médio. Depois a gente trabalha o número de pacientes finalizados, que é o que um dentista, um médico precisa. E depois a gente vai para a parte financeira. Dentro da tua DRE, quais são os indicadores que você consegue controlar do negócio. Então, toda metodologia é baseada nos conteúdos dentro dessa metodologia chamada I9-5D. Legal. Muito da hora. Muito da hora. E trazer essa gestão já baseada em dados e números, eu acho que é super valioso. O que também eu imagino que seja uma habilidade, um modelo de visão por parte dos empreendedores e profissionais autônomos, que é pouco utilizado. Então, vocês trazerem isso é super rico para embasar a tomada de decisão e tal. Ver de cima como é que o negócio está caminhando. Muito bacana. E um dentista, um médico, às vezes ele não sabe o que é uma DRE, né? Não sabe, né? Então, normalmente o cara ganha dinheiro, ganha dinheiro e não sabe por onde está vazando o dinheiro, sabe? A hora que você joga no ADRE, porque lá a gente já tem mais de 3 mil alunos lá dentro. Mais de 3 mil? É. Passaram 3 mil e a gente está com 500 e pouco, está na fase dos gorros, né? Cada um na sua etapa dos gorros. A hora que você joga num padrão de DRE, de fluxo de caixa, você sabe quanto que uma clínica odontológica, uma clínica médica de ortopedia ou de ortodontia, quanto que ela gasta com funcionário, quanto que ela gasta com dentista, com médico. Então, você tem um padrão. Então, você consegue saber aonde estão os vazamentos do business, né? Olha que legal. Mas um dentista, por exemplo, que não tem paciente, não é essa a dor dele no início. A dor dele é ter paciente. Então, o que a gente viu nesses 4 anos que a gente está lá é, a primeira coisa é trazer paciente. Tá. Até Karl Marx fala muito sobre isso. Ele fala assim, cara, você tem que ser primeiro livre de, para conseguir ser livre para. Como é que ele fala isso, cara? Eu preciso ser livre de precisar de dinheiro, por exemplo. Para eu conseguir ser livre, para poder pensar no meu negócio de uma maneira diferente. Então, se você não tem paciente, cara, não tem dinheiro ainda, o teu único pensamento tem que ser esse. Cara, como que eu tenho paciente? Total. Qual que é o segundo passo depois? Cara, a gente precisa de gestão. Porque a hora que você tem paciente, teu negócio cresce, você não sabe contratar, você não sabe delegar, você não sabe nem o que é um organograma, você não sabe nada dessa parte, né? Então, daí a gente vai para essa parte de gestão de business, que piar essas coisas. Depois a gente vai para a parte financeira, porque daí já é o resultado do exercício das mudanças que o cara fez e as decisões são mais importantes. Então, a gente está construído, fundamentado nessas raízes, né, cara? Sim, muito show. E, Matheus, cara, você foi falando aqui, eu me recordei, eu tive no meu primeiro semestre de faculdade, eu comentei sobre essa experiência algumas vezes aqui no Pode Sonhar, sobre uma liga que eu participei, liga de finanças pessoais. E aí, cara, lá a gente desenvolvia um projeto de assessoria de investimentos para outros profissionais, outras pessoas que queriam ali ser introduzidas a como fazer um planejamento financeiro, como saber organizar as despesas de casa, eu devo investir, quero comprar uma casa daqui 10 anos, ou quero ter filho ano que vem, como é que você se organiza? E a gente, como alunos, tinha uma disciplina ao longo do semestre, e depois a gente tinha contato com o potencial cliente para desenvolver esse projeto. E um dos principais potenciais clientes que a gente, o nosso professor, que era um planejador financeiro super, super, super experiente, assim, falava que um dos principais potenciais clientes são médicos e dentistas, que são pessoas ali que estão muito mergulhadas no dia a dia, em preencher os horários e tal, em ter agenda lotada sempre para atender, e mergulha sobre as especificidades técnicas do negócio, como é que eu vou fazer aquilo, eu preciso comprar essa ferramenta e tal, 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 e não sabe, se desapega do todo, de como, quanto que eu estou gastando, quanto que eu estou ganhando, como é que eu organizo as minhas finanças pessoais, depois que saio no final do mês, mistura a PJ com a PF, tudo aquilo. Então, esse era um dos principais públicos altos. É verdade, cara, a gente, eu falo a gente que eu me incluo nisso aí, porque nunca vou deixar de ser dentista, né? Sim. A gente demora muito tempo para conseguir enxergar algumas coisas, né? Mas eu acho que hoje tem muita fonte de conteúdo, de conhecimento, para conseguir ter um resultado bacana, cara. Sim. Eu acho muito bacana esse caminho aí. É, muito da hora. E não é nem por desvalor, pelo contrário, eu acho que eles estão, vocês, dentistas e médicos, são tão mergulhados assim no dia a dia, se preocupados com o paciente, com a saúde do paciente, que isso não se torna, não é prioridade no momento. Então, não é nem porque não tem acesso a esses conteúdos, é só porque ainda não foi a prioridade, né? Eu acredito muito no Ikigai, cara. Sim. No que o cara é bom. Legal. O que você é bom, o que o mundo precisa, como você pode ser bem pago por isso, ser reconhecido, né? Isso é o teu Ikigai. E eu operei durante muito tempo da minha vida, cara. Mais de 10 anos, eu só fiz cirurgia. Eu fui dentista de mocho durante muitos anos da minha vida. E amava fazer aquilo lá. Fiz mais de 10 mil implantes dentários. Nossa Senhora! Fiz muito implante, muita cirurgia. Só que chegaram um dia, chegou um dia e falou assim, cara, tem um cara lá que opera melhor que você, Diogo Coelho de Campo Grande. Eu falei, cara, manda esse cara vir, cara. Esse cara opera melhor que você, e eu tinha muitos dentistas que me conheci, que eu fazia muita cirurgia. O dia que eu vi o Diogo operando, eu nunca mais falei, cara, eu não vou sentar numa cadeira mais de cirurgia. Tem um cara que opera melhor pra mim. Eu falei, Diogo, a partir de hoje, minhas cirurgias são tuas. E daí fui cuidar da parte de vendas e gestão da clínica. Legal. Aí depois eu encontrei um cara que era melhor do que eu em vendas, no 1 a 1. Esse cara sentou na... Eu falei, ó, tem um cara aí que diz que é melhor que você em vendas. Falei, cara, chamei ele lá. Aí chamei, chamei esse cara, esse cara sentou um dia na minha cadeira, ele vendeu o dobro do que eu vendi em um dia. Nossa. Falei, não sento mais na cadeira de vendas. A partir de hoje, esse lugar aí é teu. Fui estudar mais marketing, gestão de clínica. Aí fui fazer MBA, liberei meu tempo pra ir fazer outras coisas. MBA no FGV. Legal. Aí, cara, falaram, meu, tem um cara aí que faz marketing melhor que você. Eu falei, cara, vamos por lá. Deu mais lead, tá dando mais resultado, tá? Falei, cara, aí o que eu comecei a fazer? Nada. Comecei a só pensar no business, né? Aí você é livre e para. Aí você é livre para pensar no business, aí você é livre para pensar. Então, eu vejo assim, o profissional liberal, cara, ele tem que tirar duas coisas da frente dele que eu vejo que atrasa o desenvolvimento. Tem que se livrar de duas coisas. De duas coisas. Boa. A primeira coisa, cara, ego. O cara tem que tirar da frente o ego. Cada vez mais o dinheiro está longe de você. Então, se eu estou aqui e eu ponho o objetivo do meu business, o dinheiro, o dinheiro está aqui. Se eu ponho o objetivo do meu business, transformar a vida das pessoas, por exemplo, através do implante dentário, o dinheiro está no caminho. E as pessoas acham que é ao contrário. Tá. Então, primeiro, cara, qual a transformação que eu quero causar na vida das pessoas? O médico ortopedista, o médico de coração, o que eu quero transformar na vida daquela pessoa? O dinheiro sempre vai estar no decorrer do caminho e não no propósito final. Exatamente, cara. Pô, que visão interessante, muito bacana. Muito bacana, Matheus, de verdade. E eu queria, cara, uma impressão que a gente estava debatendo aqui sobre como a gente iria, que perguntas a gente iria fazer para você. E uma percepção, moça, eu queria que você tirasse, me corrigir se eu estiver errado. Que eu tenho poucos amigos que optaram por fazer odontologia. E, ao mesmo tempo, eu já vi que o Brasil é um dos países que mais tem dentistas, odontólogos que falam. Dentistas mesmo. Dentistas e tal, no mundo. Como que você está vendo o mercado caminhando, Matheus? Você acha que está aumentando, que tem espaço para mais profissionais, dentistas? Como que você vê isso? Cara, eu vejo de uma maneira fantástica. Eu acho que o mercado odontológico é assim, quiser ser dentista, sentir o chamado de ser dentista, cara, eu nunca vi nada como medicina e odontologia para uma pessoa viver disso, cara. O Brasil, se eu não me engano, está em 350 mil dentistas, né? Eu vou para fora do Brasil, fui para a Alemanha, fui para Chicago, tem dois congressos fortes na odontologia, um em Chicago e um na Alemanha. E nós, a hora eu falo, se é dentista brasileiro, eu falo, sou, cara. Eu falo, caramba, cara, lá o dentista brasileiro, ele no mundo, ele é visto como uma das melhores odontologias do mundo, cara. É mesmo? Muito legal. A gente tem muito dentista reconhecido internacionalmente do Brasil. Entendi. Eu acho que como todo mercado, ele é selecionado de uma maneira natural. As pessoas que realmente amam odontologia, vivem daquilo e estão nesse business para transformar a vida das pessoas, assim como a medicina, essas pessoas vão sobreviver. Os caras que entraram nesse negócio para ter ego, para ganhar dinheiro, eles vão ficando no meio do caminho. Então, eu vejo que o mercado odontológico, ele está, eu posso falar mais mercado odontológico, mercado médico, ele está mais para um caminho de seleção. Então, quem se enxergar primeiro, quem se organizar, vai conseguir ter paciente. E o Simon Sinek fala uma coisa muito interessante no livro chamado O Jogo do Infinito. Ele fala assim, o negócio da vida não é fazer negócio com todo mundo, é fazer negócio com quem acredita no que você acredita. Que legal. Então, o meu objetivo dentro da Smile, não quero atender todos os dentistas, médicos do mundo. Não, cara. A Smile não é para todo mundo. A Smile é para quem tem os mesmos princípios, os mesmos valores, que acredita na mesma coisa que a gente acredita. Muito show. Então, a gente quer ser a melhor escola, a gente quer ser o melhor business. Só. A gente não quer mais nada. Então, a nossa busca é essa. Legal. Muito bacana. Muito da hora. Bom saber que tem espaço, Matheus. Você falou um pouco do cenário internacional, de como o brasileiro é percebido nisso. Eu quero bater um papo sobre isso com você, mas antes eu vou dando um recado aqui para quem está nos assistindo no canal do YouTube do Podestranhar Podcast ou no canal do Poder 360. Deixa o episódio rolando aí. Mas para quem está nos vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente vai para os comerciais, mas volta já já. E, Matheus, cara, a gente está conversando sobre como o brasileiro é percebido, especialmente o dentista, nesse cenário internacional de os seus diferenciais, etc. E eu queria, cara, que você avaliasse como você vê que a clientela também é brasileira. Você acha que o brasileiro se preocupa mais com os dentes? Já vi algumas estatísticas e se preocupa mais com procedimentos, assim, dentários. Como é que você avalia isso? Essa é uma tendência que você enxerga que é crescente? E por quê? Por que você acha que nós nos preocupamos tanto com isso? Não é que eu ache, não. Tem dados disso aí, de IBGE, de vários lugares. O número de índice de brasileiros que procurou um dentista nos últimos dois, três anos é altíssimo, assim, quase 100% da população. Então, a busca pela odontologia está cada vez maior. Por quê? Porque tem mais dentista fazendo mídia, tem mais dentista falando sobre saúde bucal. E isso que eu acho massa. Porque quanto mais pessoas estiverem falando, estiverem instruindo a população, mais desejo gera. Mais conforto a gente traz para as pessoas, mais as pessoas sabem sobre o que precisam fazer. Então, eu vejo o mercado de odontologia crescente. A gente vem há 10 anos crescendo. Inclusive na pandemia. A pandemia foi excelente para a odontologia, para quem soube se posicionar, para quem soube se organizar. Porque as pessoas tinham que ficar em casa, e às vezes pessoas que não conseguiam realizar o tratamento, porque não tinham tempo, realizaram o seu tratamento na pandemia. Então, foi muito... Duas áreas que caminharam bem, assim, foi a medicina e a odontologia. Legal. Então, foi um mercado que não sofre com variações de mercado financeiro, essas coisas. São mais perenes. Mais perenes. O segundo ponto que eu queria trazer é o aumento da busca pela questão de tratamentos estéticos. Então, é uma busca... O Brasil é o segundo maior mercado do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos. Então, a gente busca muito essa questão estética, essa questão de se cuidar. Então, a odontologia está muito integrada e a medicina nessa questão estética. Então, o crescimento vai ser natural pelos próximos anos. A gente já vem observando esse crescimento da odontologia. Inclusive, nos meus alunos, aumentou muito a área estética. Muito, muito, sim. A gente tem um setor dentro da empresa só para cuidar da área estética, de tanto que aumentou essa área. Legal. Então, a gente trabalhava muito com a parte funcional, agora a gente está mais com essa parte estética. Estética também. Porque é uma tendência de mercado, cara. Total. Que bacana. Muito show. Muito show. Queria trazer um ponto aqui Claro. Que é a questão da tecnologia também na área da saúde, cara. Eu vim de um curso da Singularity agora e é impressionante como a tecnologia vai mudar os setores da medicina, os setores da odontologia. Vou dar um exemplo, né? Então, na odontologia lá, a gente tem hoje um escaneamento de face que é considerado um dos melhores do mundo também, cara. Então, você faz um escaneamento de face, você faz um escaneamento intraoral. Ou seja, eu tiro a face, tiro um retrato dos dentes em 3D, faço uma tomografia que é para eu ver a parte óssea em 3D e consigo juntar tudo isso num software. Nossa, que animal. E daí eu consigo planejar o seu melhor sorriso para sempre, por exemplo. E ter isso salvo. Entendi. Então, eu consigo olhar através de inteligência artificial, fazer o teu planejamento, ir para um caminho, assim, fantástico de resolução de caso. Poxa. Tem outra coisa que está evoluindo muito rápido, que é a questão da impressão 3D. Então, cara, a hora que você vê dentes de porcelana, de resina, dentadura, tudo da odontologia sendo feito por impressão 3D, cara, você fala assim, o mercado vai ficar descentralizado. Não vai ter mais a centralização. Sim. Na medicina, cara, parte de órtese, de prótese, parte de planejamento também de cirurgias estéticas, está evoluindo demais. E eu sinto que cada vez mais, a decisão do ser humano, do cara técnico, vai ser por sim ou não do que aquele software construiu. Olha que massa. Então, o software sempre vai propor a solução que ele acredita. Tem, inclusive, o Caio, aqui de São Paulo, que desenvolveu uma ferramenta que faz diagnóstico de radiografia panorâmica por inteligência artificial. Nossa. E está se desenvolvendo muito, cara, assim, a transformação da proposição do tratamento e o profissional técnico ali, ele vai olhar o que uma inteligência ou alguma ferramenta fez e vai falar, cara, vamos por esse caminho ou não? Tá, tá. Então, é muito legal também ver a tecnologia... Influenciando. Influenciando, meio que caminhando fluidamente junto, assim, sabe? Muito junto. E isso é muito legal, cara. É, exato. E como isso agrega valor também, né, Matheus? Eu acho que no trabalho do dentista ou do médico ali que usa dessas tecnologias para demonstrar como o serviço vai ficar ou para se profissionalizar, fazer processos mais ágeis, etc. Pô, isso tem um valor absurdo, né? Eu comecei a trabalhar com tecnologia em 2015. Eu tinha uma rede de clínicas e... Eu queria que você contasse que tecnologias que você já vê são aplicáveis mesmo que você aplica no seu dia a dia. Você for entrar e falar nisso aí, eu vou ficar até amanhã aqui falando que eu sou apaixonado por tecnologia. Então, cara, hoje eu vejo assim... Vou falar de algumas que eu vejo, principalmente na área odontológica. Lá em 2015, qual que era o meu objetivo? Eu tinha uma clínica que faturava ela cheia. Então, eu tinha ela inteira cheia, com cinco cadeiras, paciente o dia inteiro, as oito horas. Falei, cara, eu não quero mais crescer meu negócio. Eu quero deixar meu negócio do tamanho que ele está. Como que eu posso fazer? Tecnologia. Então, um paciente demorava dez horas para finalizar o tratamento de atendimento. E daí, com tecnologia, com escaneamento introral, por exemplo, eu conseguia tirar seis horas de cadeira do paciente. Nossa! Então, imagina uma dona Maria que precisava fazer implante dentário, por exemplo. Ela tinha que passar dez horas sentada na cadeira, com a boca aberta lá. A partir da tecnologia, do planejamento virtual, eu consegui fazer o planejamento reverso, guia cirúrgico, guia protético, tá com a prótese pronta, na hora da cirurgia, eu tiraria seis horas de cadeira do meu paciente da cadeira, cara. É, e para quem não fez associação, isso é dinheiro no bolso total, né? Porque você disponibiliza ali mais do... Você corta em metade e a cadeira fica disponível por mais tempo, né? Ao invés de fazer uma cirurgia por dia, possivelmente você faz duas, né, mano? Pois é, cara. Eu sempre pensei ao contrário desse pensamento, cara. Porque eu sempre pensei na minha dona Maria. Imagina uma senhora de 60 anos que precisa ficar dez horas de boca aberta. Sim, também tem isso. Ela precisa ficar quatro, cara. É. Imagina um procedimento cirúrgico onde eu precisava abrir ela inteira. Eu só precisava fazer um furinho. Sim, entendi. Cara, meu... Na ótica do cliente. Isso é fantástico. Tá, tá. E um outro pensamento que eu tinha é... Eu não vou ganhar mais dinheiro, eu vou dar mais desconto para a dona Maria, para eu poder transformar mais dona Maria. Tá. Então, às vezes, a gente pensa no lucro só do business. Uhum. Mas quando você tem a missão, cara, você fala... Talvez você tome outras decisões no teu negócio, porque aquele lucro para você... Cara, a odontologia dá 50, 40% de lucro quando má administrada. Porque depende muito do trabalho da mão do cara ali. Sim. Se bem administrado, dá mais. Então, você tem a possibilidade de fazer mais, de transformar mais vida, de melhorar a tecnologia, de tomar decisões baseadas no teu paciente. Né? Acho que é essa visão que a gente precisa ter na área da saúde, cara. Interessante. Podemos ter mais lucro? Acho massa pra caramba. Adoro ganhar dinheiro. Qual o custo desse dinheiro? Uhum. Né? Eu quero chegar lá em cima e falar adeus batendo na minha escuta. Eu falo, cara, entra. Legal. Vamos chegar e falar, porra, meu. Tá de sacanagem, né, cara? Você tem um juízo longo ali. Em outras horas de discussão. É, cara. Fala, porra, mas lá, Deus. Você lembra, né? Eu não quero ter discussão nenhuma. Lembra aquele dia? É, cara. Lembra que eu pus lá aquela situação pra você tomar a decisão, cara? Muito bom. Muito bom. Chega uma hora que dinheiro passa a não ser importante mais. Tá. Chega uma hora que você ganha dinheiro e você fala, cara, e daí? O que mais? Tá. O que a natureza espera de mim, cara? O que a odontologia espera de mim nessa decisão aqui? Entendeu? Você começa a pensar em outras coisas, cara. Tá. Depois que você mata esse chefão do dinheiro aí. Sim, depois que você se livra de mim. Lembrando, se você não matou ainda, a tua única função é matar esse chefão do dinheiro. Mas depois a vida vai te pedir mais coisa. Ela vai te pedir outros tipos de decisão, cara. É. Muito legal como você leva esse conceito de livra de, pra depois se livrar, livre e parar, né? Pô, isso é sensacional. É isso aí, cara. Sensacional como aplica isso na prática, como isso é aplicável, né? Muito bacana. Cara, agora nós estamos caminhando aqui pra um quadro clássico no Pode Sonhar, onde nós desafiamos nossos convidados a venderem um objeto inusitado, bastante inspirado naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede pra um dos funcionários venderem uma caneta. Você pode vender qualquer coisa, me dê essa pedra aqui. Você pode vender qualquer coisa, venda isso. Só que aqui no Pode Sonhar, a gente gosta de trocar esse objeto, e o objeto da vez é algo que eu não sei se é muito benéfico para a saúde dentária, que é um palito de dentes. É um palito de palitar os dentes aqui. Eu entendi, cara. Você vai ter que desenrolar uma venda desse objeto, você que ensina isso na prática e tal, pra vários dentistas, vamos ver como é que você se sabe, mas eu vou dar um tempo pra você pensar. Eu posso fazer a venda com você participando? Pode, pode ser. Pode ser pra mim, entendeu? Beleza. Então vamos lá, pode. Vou só dando um recado aqui pra quem tá nos assistindo, pras marcas que querem nos apoiar aqui no Pode Sonhar, dar voz pra novos jovens empreendedores que estão com soluções super bacanas, agregando valor pra sociedade e pro mundo. Não hesitem em entrar em contato conosco aqui na descrição desse vídeo no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast. Você vai encontrar um link pra um formulário que você pode contactar com a gente e também nosso e-mail. Nós vamos ficar muito felizes em conversar com vocês. Fechou? Tamo junto. E aí? O que que sai daí, Matheus? Fala, Miguel. Tudo bem, cara? Fiquei sabendo que você grava podcast, cara. Queria te perguntar. Sabia um pouquinho da tua história, cara, a respeito da tua saúde bucal. Me conta aí, cara. Minha saúde bucal, cara? Eu sou desde que, depois que eu saí da minha infância, eu tive muito pouco problema, assim, com os meus dentes. Super tranquilo, assim, vou no dentista, usei aparelho ali, minhas memórias indo no dentista são mais ligadas a quando eu usei o meu aparelho. Mas depois que eu saí, eu vou com as visitações, eu frequento pra fazer as limpezas recorrentes ali e tal. E quando você vai fazer limpeza, tem mais tártaro, você se sente incomodado, alguma coisa nesse sentido, cara? Cara, eu acho que antes da limpeza, você vai lá e dá aquele trato, todo mundo vai ver se dá aquele trato monstro. Gengiva sai sangrando e tal, não sei o que e tal, mas eu... E quando a gengiva sai sangrando, cara, como que você se sente? Ah, é ruim, né? É ruim, incômodo. Aquele gosto na boca ruim e tal. E você sente que você deixou de cuidar da sua saúde bucal por um ano pra resolver em um dia? Não é, não tá certo, né? Não tá certo. Se eu te disser que tem um palito que pode resolver essa questão do sangramento na sua vida, faz sentido pra você, cara? Total, faz muito. Se eu te falar que esse palito é ecológico, cara, ele é feito pra tirar não só a carne, mas aquelas coisas que ficam entre os seus dentes e que te incomodam tanto e você poder, na hora de escovar seu dente, não sangrar mais a tua gengiva e você não se sentir mal, faz sentido pra você, palito? Faz muito, com certeza. Se eu te falar que de bônus ele vem embalado, cara. Vem embalado. Você pode guardar na tua carteira, você pode guardar em qualquer lugar, cara. Perfeito. Você consegue... Eu levo, eu levo. Ah, tu tá. Cara, se eu te falar que esse palito, cara, ele já custou 50 reais. Nossa. Mas depois eu consegui fazer por 40, cara. E eu vou te falar, hoje ele tá custando apenas 10 reais esse palito, cara. Vou ter que carregar, porque é muito bom, muito bom. Isso aqui prejudica os dentes, Matheus, como é que é? Cara, eu não consigo responder, mas como dentista, cara. Só com vendedor, né? Na minha época, não. Na minha época, não. Hoje em dia eu não leio mais sobre isso aí, cara. Na sua época, não podia. Não é que não podia. Lógico que pode, cara. Você pode, né, vai? É, passa o fio dental, pô. Passa o fio dental, né? É, que é feito pra isso, né? Muito bom, muito bom. Excelente. E a gente gosta de passar esse desafio aqui. O Miguel suou, pô. É isso aí, né? Caramba. Só queria te falar uma coisa. Venda tem mais a ver com ouvir do que com falar. Tá, tá. Toda vez que numa venda você precisa falar mais do que ouvir, você perdeu a venda. É. Você tem 100% de razão. E eu acho que os melhores vendedores aqui do PodStyle usam essa abordagem de entender como é que é o comportamento do cara. Se esse palito era pra mim. Então, perguntar, essa abordagem de perguntas que você tá na escuta ativa, você como vendedor tá escutando, ouvindo as minhas dores e necessidades, meu comportamento, você tem a oportunidade de ser muito mais assertivo, né? Ao invés de só descrever atributos num palito. É, não vende um palito. Eu vendo tua gengiva não sangrar. Exato. Olha aí, que beleza. E ainda tem o propósito de conectar pela natureza, né? É isso aí, cara. Isso aí é técnica, tá? Uma coisa importante pro empreendedor que ouve a gente, é, às vezes a gente acha que nasce com o dom, né? E tem dois livros que eu usei aqui pra poder fazer essa técnica com você. Ah, é? O primeiro é A Venda Desafiadora. Cara, eu não guardo nome de autor, eu guardo nome dos livros. Tá. E o segundo livro que eu usei aqui foi o Spin. Então, são duas técnicas importantes. E depois, na hora de passar o preço, também a técnica dos sete passos de passar o preço, né, cara? Tem essa? Tem, cara. Você fala isso de uma super promessa, igual eu fiz aqui, falei pra você. Nem sei se eu falei, né? Mas, cara, se eu falar pra você que tua gengiva nunca vai mais, vai sangrar, faz sentido pra você, né? Depois que você faz isso, uma super promessa, ela gera uma desconfiança, você fala, cara, isso aí tá muito bom pra ser verdade. Aí você faz a plausibilidade. Você fala, cara, se eu não tivesse entregado esse palito pra mais de mil pacientes, cara, e tivesse resolvido o problema, eu não tava aqui pra falar pra você. Tá, tá. Daí depois você fala sobre o conteúdo. Depois você fala sobre a história, depois sobre o conteúdo, bônus, passo preço, garantia. Que legal, que da hora. Técnica. Baita técnica. E a gente gosta de passar esse desafio pra quem tá nos vendo, viu, Matheus? Então, quem acha aí, ó, o Matheus embasou aqui vários recursos pra fazer essa venda. Então, se você acha que consegue vender esse palito de dente melhor aqui, que o Matheus manda lá uma DM pra gente no arroba podesonharpdc, que a gente vai ler a melhor resposta no episódio adiante aqui do Podesonhar. Masca, me ensina. Pelo amor de Deus, me ensina. Eu quero aprender, cara. Não, a gente, eu tô sempre aberto, cara. Tá certo. Tô aberto pra aprender. Muito bom, muito bom. Depois eu te mando, então, a melhor. Manda lá, cara, que eu quero saber. Boa. Excelente. Matheus, cara, a gente falando muito sobre o quão relevante é essa habilidade de vendas e tal. Você até tocou num ponto super interessante que você não tá mais tão estudando sobre odontologia especificamente. como é que é seu dia a dia hoje, cara? Você, como empreendedor, acho que uma pergunta que nossos ouvintes sempre se fazem é como? Você se formou lá, trabalhou, você disse que trabalhou 10 anos operando em cirurgia mesmo. Como é que é hoje, seu dia a dia, como empreendedor? Eu vou falar como foi a jornada pra eu chegar até a rotina. Porque se eu falar como tá hoje, o empreendedor vai falar, tá de sacanagem, né? Ele já tá livre. Hoje eu não faço nada. Hoje eu não faço nada. Até parece. Eu acordo de manhã e falo, cara, o que eu vou fazer hoje? Não tem nada pra eu fazer. Porque eu, como o CEO da Smile, a minha função é pensar em como... Eu falo destruir, mas meu RH não gosta dessa palavra, sabe? Como destruir minha própria empresa. Mas é em como evoluir minha própria empresa. Tá. Então, hoje eu deixo o meu tempo mais livre. Eu só tenho na minha agenda pessoas. Eu tenho gente na minha agenda. E tenho o meu dia livre. Mas pra chegar nisso, cara, eu mudei pra Joara, morei no Mato Grosso, tentei empreender lá. Lá eu tive minha primeira falência. Quebrei lá que eu montei uma clínica em Joara. Uma cidade de 10 mil habitantes. Escrevi lá, cirurgia, traumatologia, buco, maxilofacial, né? Esse foi o meu primeiro erro de marketing. Eu passei um ano esperando um paciente entrar lá dentro. Talvez se eu tivesse colocado dentista lá, eu tinha dado certo. Voltei pra Londrina, dei aula. Trabalhei em 14 clínicas diferentes. Meu carro sendo meu consultório. Trabalhei em clínica classe A, clínica E. Trabalhei de todo jeito, por porcentagem, por diária. Aí montei minha primeira clínica. Saí do zero. Fui até 1 milhão e 300 mil reais de faturamento mensal nessa clínica. Virei dono de uma rede. Tive 13 clínicas próprias, laboratório, tudo isso. Achei que o meu caminho tava indo muito pro financeiro. Decidi dar a minha participação praticamente da franqueadora. E fui morar em Biporã de novo. Lá onde eu nasci pra entender. Li 77 livros, cara. Nesse um ano eu li 77 livros e fiz a metodologia em 95D. Comecei a dar aula todo dia, estudando, dando consultoria, viajando o Brasil inteiro. Até que chegou um dia eu falei, cara, tô cometendo o mesmo erro. Aí mais em relação à família, de ficar longe da minha família que eu tava cometendo antes. Falei, cara, vou começar a dar aula online. Daí comecei a dar aula online e fui colocando pessoas melhores que eu. Então hoje eu tenho professores melhores que eu formado dentro da própria Smile. Eu tenho gestores lá e eu cuido de algumas decisões. Como por exemplo, tá aqui falando com você. É, legal. Pra poder tá aqui. Entendi. Isso vai evoluindo, né? Aos poucos, né? É que às vezes o empreendedor, ele acha que ele tá mais avançado ou a empresa tá mais avançada do que ela realmente tá. Eu passei minha vida inteira mão na massa. Mão na massa, mão na massa. E não acho que tem outro jeito de fazer o negócio acontecer. É fazendo, é fazendo. Até a vida te pedir outros caminhos. E às vezes a gente tá cheio de barulho e a gente procura mais barulho e a gente quer mais barulho. Pra não olhar pra dentro. Então hoje cada vez mais minha função é ficar em silêncio. É sentir. E às vezes o universo tá querendo te falar alguma coisa, mas o walkie-talkie aqui tá ocupado, sabe? Entendi. O universo tá querendo te falar, cara, não vai pra esse caminho, não vai pra esse caminho, mas tá lá. Correndo, ouvindo, correndo, fazendo. Lavando louça, fazendo. Você tá no banheiro vendo celular. Você não tem tempo pro universo conversar com você. Sim. Então hoje eu quero ouvir como que as coisas acontecem, cara. Tem que sentir. Que bacana. Intuir. Porque eu acho que toda outra parte tem livro, tem um conteúdo pra você caminhar. Agora a parte do sentir, a parte do subjetivo, da intuição, da escuta presente mesmo, ela tá se perdendo. E o segredo também tá nisso. Tá em você viver isso. Legal. Às vezes você tem, é o que eu falo, às vezes tá naquele negócio, cara, batendo, 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 tentando, 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 e cara, não vai. Para. Ó, cara, por que será que não vai? Às vezes a gente tá uma decisão por exclusão, né? Por exemplo, teve um dentista que falou assim, ah não, eu vou montar um curso igual o teu. Falei, por quê, cara? Ele falou, que eu não quero mais sentar no mocho. Então ele excluiu o mocho e tá tomando uma decisão baseada nisso. É, porque ele não quer algo, ele vai pra outra. Pra outra. Que na cabeça dele é algo. Eu nunca não quis sentar no mocho. Falei, não, cara, eu quero que o profissional bom encontre o paciente bom. Foi pra isso que eu montei a Smile. Porque eu já tive negócio onde o profissional ruim conseguia ter paciente bom. E o resultado não foi bacana. Sim. Então eu falei, cara, eu não quero mais cometer o mesmo erro. Então o mundo ele é inclusivo, não dá pra você excluir, tudo tá dentro. Tá. Então vê se a decisão que você tomou não foi por exclusão. É. Ah, eu não quero casar com alguém chato. Aí você exclui o chato. É. Não, cara, qual é a pessoa que realmente você quer casar? É uma ótica diferente. É uma ótica diferente. Legal. E muda tudo isso. Muito bacana, Matheus. Agora, cara, quero muito trocar essa ideia com você. Mas antes eu vou dando um recado pra quem tá nos assistindo no canal do YouTube do Podestranha Podcast ou no canal do Poder 360. Eu deixo o episódio rolando aí. Mas pra quem tá nos vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. A gente tá indo pros nossos comerciais. Mas volta já já. E, Matheus, muito legal isso que você fala de como sua rotina, como você construiu seu dia a dia hoje, foi capaz de chegar até aqui e te permite olhar pro todo e ter insights diferentes daqueles que... de alguém que tá mergulhado no dia a dia ali, super dentro da operação, entregando os resultados também são importantes. Mas você demonstrou um pouco do valor de como as coisas podem ser vistas também. E eu queria te perguntar, cara, como que um médico, um dentista, um profissional autônomo, que são as pessoas que você tem mais contato, conseguem monetizar e ganhar dinheiro sem depender 100% da sua rotina ali, do seu dia a dia, dos horários, agenda lotada. Sabe, Matheus? Cara, eu vou dar exemplo. Eu tenho médico ganhando 300 mil reais por mês trabalhando 3 dias na semana. É mesmo? É, porque às vezes a gente quer atender todo mundo. A gente quer fazer coisa pra caramba, cara. E... O médico, ele quer atender, por exemplo, todos os tipos de cirurgia. Vou dar um exemplo. Minha mãe foi fazer um... tava com um problema no joelho. Fazia anos, tal, ela fazendo raspagem, fazendo infiltração. E daí... Falei, mãe, vamos resolver esse negócio, né? Aí viemos pra São Paulo. O médico falou, cara, isso aqui tem indicação cirúrgica faz... X anos. Sete anos que tua mãe deveria ter feito uma cirurgia. O cara cobrou lá, sei lá, 80, 100 mil reais pra fazer a cirurgia da minha mãe. Esse cara, ele é conhecido por resolver o problema de quem precisa de prótese de joelho. Agora, normalmente, o profissional da área da saúde, ele quer resolver a prótese de joelho, mas ele quer fazer a infiltração, mas ele quer também fazer a raspagem, mas ele... Então, tem um outro livro que ajuda muito, 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 muito. Inclusive, meus alunos lá, eu tava até vendo a gente ter um grupo no WhatsApp. Eles estão nessa fase do curso lá, a galera do Gorro Branco, que é a minha terceira aula, que é sobre produto. Como definir a única coisa, né? A única coisa. A única coisa. Legal. Aí, você faz uma lista lá, põe as 20 coisas que você faz no dia. Sim. Daí, você tira 10, tira 5, tira 1. Eles brincam lá no livro que é o pareto do pareto, né? É o pareto do pareto. É o pareto do pareto. Então, qual é a única coisa que você faz que vai te trazer dinheiro? Porque daí fica mais fácil de você se posicionar na internet. Vou dar um exemplo prático disso. Eu tive uma aluna minha que fazia harmonização facial. Ela era odonto, acho que era odonto pediatra, ortodontista, não lembro. Ela queria fazer harmonização facial. E a gente foi trabalhando isso nela e tal. Por que harmonização facial? De onde que vem isso? De onde que vem isso? Até que, em um dos nossos encontros lá, ela conseguiu se entender. Ela falou, cara, eu tenho 40 anos, eu tive filha e eu fiquei depressiva, cara. Meu, eu olhava no espelho e aquela mulher que aparecia no espelho não era quem eu era. Ela não se enxergava. Ela não se enxergava. Daí eu fui lá, fiz harmonização facial. A hora que eu olhei no espelho e falei, caralho, cara, estou conseguindo me ver de novo. E daí a gente construiu uma clínica para ela, uma lógica de clínica, baseada em mulheres que tiveram filhos acima dos 40 anos e que queiram resgatar a sua identidade. Legal. Aí é outra coisa. Sim, o valor do nicho. Daí, como é que você vai segmentar isso numa rede social? Fica muito mais fácil. Eu não preciso gastar um caminhão de dinheiro para falar com todo mundo. Muito legal. Eu vou segmentar mulheres, mães, que querem recuperar a sua identidade. Aí você não acredita, cara. A gente vai lá na rede social dela e posta o quê? Mães acima dos 40 anos com o filho e recuperaram a sua identidade. Sim. Daí a gente vai lá e posta ela com o filho dela, mostrando como é possível uma mulher ser linda e ainda cuidar do filho. Legal. Então você começa a se conectar com quem acredita no que você acredita. Muito show. Então às vezes a gente deixa de ganhar dinheiro por querer ganhar dinheiro. Perfeito. Antes de entender esse tripé, para quem, produto e por quê. Boa. Muito bom. Muito bom. E Matheus, cara, já estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio aqui. A gente gosta de sempre perguntar para os nossos convidados onde eles planejam, onde eles sonham em chegar no horizonte de tempo que você quiser estabelecer. Então em dois, cinco, dez anos, onde você quer chegar. Você como empreendedor ou a sua empresa, a Smile? Cara, eu quando estava montando a Smile, antes de montar a Smile eu pensei muito. Eu não queria fazer cagada de novo. E daí eu li um livro chamado Abundância, do Peter Diamandis, lá da Singularity. E nesse livro lá tem os seis dedos da exponencialidade, várias coisas, mas tem um pedaço lá que chama Propósito Massivo Transformador. E eu acho que todo ser humano deveria entender o que é isso, cara. E ele fala lá, não comece um negócio que não for para atingir um bilhão de pessoas. Um bilhão. Um bilhão de pessoas. Isso muda completamente o teu business. E quando eu criei a Smile, foi para devolver um bilhão de sorrisos. Legal. Então, se isso vai demorar cinco, dez, cinquenta anos, para mim não importa. Eu vou morrer tentando. Entendeu? Então, hoje a gente se preocupa muito com o que a gente vai fazer em cinco anos. Mas, normalmente, a gente superestima o que a gente faz em pouco tempo e subestima o que a gente faz em muito tempo. Tem toda a... Então, eu não ponho uma data limite. Eu falo, cara, tá lá. Sim. Um bilhão de sorrisos. Você não tem pressa. Todo dia eu acordo. Não, cara. Eu quero que seja mais profundo do que rápido. Sim. Eu quero que cada transformação de sorriso que a gente fizer, seja de uma mãe como foi dela, seja dos pacientes, seja um dos filhos que tem seus pais de volta em casa porque devolve o tempo. Eu quero que cada sorriso seja profundo e faça sentido, entendeu? Muito show. Espetáculo. De verdade. Matheus, cara, queria te agradecer demais. Obrigado pelo convite aí. Foi muito rico aqui o papo. Eu aprendi demais. Tenho certeza que quem está nos assistindo também. Gratidão demais. Gratidão é minha, cara. Muito obrigado por abrir o espaço. Vamos juntos. Vamos embora. Turma, para quem assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça, caso você esteja assistindo no YouTube, de curtir esse vídeo, de se inscrever e, no mais importante, comentar o que você achou desse episódio. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, no Pode Sonhar Podcast e em todos os streamings de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. O Pode Sonhar é uma produção do Oxe e Poder 360 para o Poder Empreendedor. Uma editoria do Jornal Digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.